É, o que ocorre? O cliente, ele reconhecia a dívida, ele reconhece a dívida, ele ligou, inclusive, para ver se era falso ou não, porque ele leu em algum lugar que era para ter cuidado e tudo mais, mas ele queria saber se podia entrar com ação, por conta que não foi, ele leu a súmula, que não precisava ser VAR, mas que tinha que ser registrada por correio. E aí ele pensou, será que eu posso me dar bem, já que eu recebi por e-mail? Mas ele mesmo reconhece a dívida. Aí a minha pergunta é, por e-mail é válido ou não? Tem que ser por correspondência, né? Porque com a pandemia, eu até mandei no grupo hoje, mas o pessoal também ficou meio em dúvida. Acho que Valéria levantou o braço também. Valéria, responde para ela, aí depois da Valéria eu vou. E aí vamos para outra pergunta. Boa noite, boa noite, todo mundo. Bom, para quem não conhece, Valéria é professora de Direito do Consumidor já há 20 anos e está chegando aqui, ilustrando, sempre aí presente. E estou adorando. Fazendo tudo que a gente aprenda com ela. Eu aprendo muito também com todo mundo aqui. Eu entendo, assim, falando sobre a lógica do consumidor, que realmente tem a súmula que dispensa o AR, né? Porque antes era obrigatório que fosse com a AR, inclusive foi uma derrota para os consumidores que essa notificação pudesse ser feita agora sem ser através de um aviso de recebimento, o que acaba facilitando para as empresas que negativam e dificultando um pouco para o consumidor. Mas eu entendo que o fato de você dizer que não precisa mais ser por AR não dispensa, pelo menos no meu entendimento, a necessidade disso ser feito de uma forma padronizada. E o que hoje é padronizado é ser feito pelo correio, até para evitar esse tipo de situação, como, por exemplo, um aviso por e-mail e esses e-mails serem falsificados e o consumidor ser mais prejudicado ainda. Então, partindo do princípio de que o consumidor é a parte mais frágil, ele tem que ter uma segurança. E nessa segurança eu entendo que é através dessa correspondência ser feita pelo correio. O que a súmula dispensa é o AR, mas ela não dispensa a necessidade de isso ser feito via correio. Se eu estou advogando para o consumidor, eu vou me abraçar nisso e vou até o fim, né? Alegando essa questão. Agora, nós estamos, como a Débora mesmo falou, na pandemia, enfim, tudo isso pode ser alegado, mas eu penso que a forma é pelos correios, como sempre foi. O que não precisa mais é o AR, porque a própria súmula dispensou. Beleza. Eu tenho dois metros de altura, Débora. Eu tenho dois metros. Eu tenho um metro e noventa e seis, um metro e noventa e sete. Estou pesando, acho que, umas dez arrobas atualmente também. E aí é o seguinte, se eu sair numa briga com um anãozinho, de um metro e dez, e no final da porradaria, estancou a porrada, Renato e o anão. E a porrada comeu, não sei o que, não sei o que lá. No final da briga, Débora, perguntaram para você assim, e aí, Débora, quem ganhou a briga? O Renato ou o anãozinho? Aí você vai falar assim, não sei. Se um cara de dois metros brigar com um cara de um metro e a briga der empate, quem perdeu a briga? E quem ganhou essa briga? Por analogia, o gigante é o Itaú e o anãozinho é o Renato, é você. O gigante é o Banco Bradesco, é a Amil, é a Apple e, de outro lado, nós somos pequenininhos. Por isso, toda a interpretação, Débora, da lei consumirista tem que se dar de forma mais favorável ao consumidor. Então, a lei é clara no sentido, acenando, dizendo o seguinte, olha, tem que dar essa notificação. A jurisprudência tinha entendido lá atrás que essa notificação tinha que ser por AR. Professor Renato, o que é AR? AR é aviso de recebimento. Você já viu aquela cartinha que você recebe na tua casa, que você tem que assinar um papelzinho? Pois é, aquele papelzinho, quando você assina, não tem como dizer que você não teve ciência, porque está ali. Só que hoje, quanto é que custa um AR? Será que é baratinho? Deve bater o quê? Uns 15, 20 reais? Um AR hoje? Quanto que deve estar valendo um AR hoje? Aqui em Pernambuco está 15,45. Para ninguém duvidar, né? 15,45 não tem dúvida, né? Renato, eu botei a notificação para o despachante de São Paulo, do meu caso, da semana passada, eu paguei 20,13 e alguma coisa, 20,13 e 40. Pagou 20,13. Não é. Porque tudo leva em consideração também a distância, né? Exato, é. Porque dentro de Porto Alegre é 15,70. Porra, o pessoal que participou do treinamento e que eu prometi dar a caneca, aí essa semana eu estava distribuindo e botando no correio as canecas, né? Teve gente que ganhou caneca, teve gente que ganhou boné, tal. Rapaz, aí a Paula me mostrou lá, teve um frete que eu paguei de 68 reais. Eu falei, meu Deus do céu, da próxima vez eu vou ver aí, né? Vou roubar na hora do sorteio. Só vou sortear a galera aqui do Rio, né? Porque aí fica mais barato. Mas tudo bem, mandei hoje. Então, isso é levado em consideração. Não te preocupa, Renato. Quando tu vier para Porto Alegre, tu traz a caneca. Eu levo, eu levo. Eu faço churrasco, tá? Então, fechou. Está combinado. Chimarrão. Chimarrão, tu bebe. Porque eu não gosto daquele negócio, não. Mas estou aí contigo. Estou contigo. O que importa é a caneca. Então, o que acontece? Toda análise da lei consumirista tem que se dar de forma mais favorável. E a lei diz que você tem que notificar. Ponto. Veio a súmula 404 e dispensou a R. Eu fico imaginando quanto os bancos não lucraram com isso. Porque tu imagina toda a negativação que o banco tinha que fazer. Tinha que mandar um AR. Então, essa súmula 404, é o que a Valéria falou, beneficiou o infrator. Só que se você ler o julgado inteiro, o julgado vai falar lá. Olha, é dispensável o AR, Débora, mas incumbe ao fornecedor provar que a parte recebeu. Então, veja, se foi por e-mail, mas teve uma assinatura digital, quer dizer, esse encargo, como você é menor do que esse grande fornecedor, esse encargo incumbe ao fornecedor, correndo o risco de você dizer, não, não recebi nada. Então, tecnicamente, é obrigatório, é requisito formal a notificação. É dispensável o AR por força da súmula 404, mas quando você fizer uma interpretação, sobretudo teleológica, da norma, você vai ver que o consumidor, por ser a parte mais fraca, a interpretação tem que ser de maneira mais favorável a esse consumidor, ao sujeito concreto vulnerável da relação. E aí, o que você vai dizer? Pode ser feito, mas você vai ter que provar. Não precisa nem de AR. Hoje, esse livro aqui, quem me entregou, foi impressionante. O cara me ligou, Carlos, de manhã, falou assim, dá para você vir aqui na agência do Correio de Magalhães Bastos pegar o livro? Eu falei, como é que é, meu irmão? Eu comprei o livro na Amazon. Eu vou para Magalhães Bastos? Ele é, vem aqui. Não, bebê, eu estou aqui na barra. Dá um jeito. E veio um cara aqui na frente, um cara, que eles estão entregando agora, não é mais Correio, não, é gente mesmo, assim, a pessoa física. O cara te liga pelo celular. Oi, você mora aí? Quando eu entreguei, sabe o que ele fez? Me entregou o livro, pegou um pedacinho de papel e, ó, assina aqui. Eu assinei. Então, não precisa ser feito por AR, mas olha o fornecedor comprovando, no caso, a Amazon, que me entregou aquilo. Se a Amazon tem esse cuidado, no caso, esse fornecedor, Débora, também tem que ter. Então, ele só corre o risco, pode ser feito pela via digital, mas corre o risco do consumidor falar, não recebi, a não ser que ele consiga comprovar que efetivamente isso chegou a ele. Legal?